Oi meus amores, o vídeo de hoje é uma super resenha da meia calça instantânea da Miss Maggie Gold Então se você quer saber o passo a passo de como utilizar esse produto e a minha opinião sobre, é só ir comigo Bom galera, como eu disse, essa é uma meia calça instantânea e o intuito dela é cobrir as imperfeições Cobrir as varizes e deixar a perna da pele homogênea, então ou seja, isso daqui é praticamente uma base para as pernas Ela é em spray e eu acho super válido, gente, pra quem tem a perna, basicamente todo mundo tem a cor da perna mais clara do que o resto do corpo Porque, enfim, a gente toma menos sol na perna, isso é fato, a não ser que você more numa cidade que é muito calor e você ande sempre de shorts Mas aqui em São Paulo, praticamente todas as mulheres tem a cor da perna mais clara do que o resto do corpo Então, essa maquiagem para as pernas ajuda a padronizar tudo Ela é, ó, em cinco cores, não consigo aqui pegar tudo Mas ela vai desde a tonalidade bem clarinha até as peles mais escuras Então é a pele muito clara, a pele clara, a pele morena clara, a pele bronzeada e a pele morena escura A minha tonalidade é essa aqui, a número 2, que é a pele clara Mas pode acontecer de você não achar a sua tonalidade certa Porém, se você misturar duas tonalidades, você consegue chegar no tom da sua pele certinho Para utilizar a meia calça da Miss Maggie e ela ficar perfeita na sua perna Você tem que seguir os seguintes passos Primeiramente, sua perna tem que estar depilada Então você pode depilar aí com a gilete, cera, enfim, o jeito que você depila a sua perna Logo após, nós vamos esfoliar a nossa perna para tirar todas as células mortas E deixar a pele bem limpinha para receber o produto E vamos hidratar Lembrando que a meia calça da Miss Maggie, além de ser uma maquiagem, ela também é hidratante Porém, ela não tem filtro solar, viu galera? Então, se você vai para a praia ou para algum lugar que precise de filtro solar Tem que aplicar antes de passar o produto nas pernas E aí, por último, você vai aplicar a meia calça da Miss Maggie Ela é em spray, ó, assim, tá vendo? E antes de aplicar, você tem que agitar ela bem, ó Faz um barulhinho E você agita Deixa a distância de uns 15 centímetros do corpo E vai aplicando até ficar a perna toda uniforme O fabricante não aconselha você passar a mão Para não perder a texturização dela Mas eu achei, assim, que é um produto muito bom e muito pigmentado E na hora que você aplica, mesmo que você está com uns 15 centímetros de distância Ele já fica muito pigmentado na sua pele E para dar o tom, assim, ficar tudo bem perfeito na minha perna Eu tive que passar a mão Eu, no meu caso, tive que passar a mão para ficar o efeito que eu desejava em mim Mas se você não sentir necessidade de passar a mão Ou se agir de uma forma diferente na sua pele Não precisa e não é recomendado Ela promete cobrir manchinhas da perna Hematomas Celulite leve Enfim, deixar a perna bem perfeita com o efeito de meia calça mesmo E, gente, ela cobre mesmo as manchinhas Eu passei e eu estou, assim, com dois hematomas na perna horríveis E confira aí como estava antes Bem roxa, bem feia E na hora que eu passei ela Uniformizou tudo e a perna ficou, assim, perfeita Não parecia que eu tinha mancha nenhum Além do que eu também tenho várias cicatrizes no joelho e na perna também De quando eu era criança que eu me machucava E também, apagou tudo Parecia que a minha perna era de bebê perfeita Sem nenhuma manchinha É recomendado que você passe ela sem a roupa Para não acontecer de manchar sua roupa e tudo mais Enfim, e não ficar a perna dividida Uma cor mais clara, outra mais escura E, gente, ela seca muito rápido Uns dois minutinhos ela já está seca Então você não precisa se preocupar Que investir a roupa depois Que ela não vai manchar Vai ficar tudo de boa e bem perfeito Eu gostei muito desse produto Acho que no verão eu vou usar muito, muito mais Que agora o friozinho já está chegando aqui em São Paulo Mas eu gostei muito porque Ela deixa um efeito muito bonito E se eu quiser sair à noite Não usar uma meia calça É super válida Se eu quiser ir na praia Porque ela não sai com facilidade não, viu galera? Ela não sai assim só com água Para você retirar ela do seu corpo Você tem que pegar água, sabão e esfregar ela no banho com bucha Para sair Então ela é difícil de sair da perna Difícil não, ela é resistente Justamente para você não sofrer com ela Ficar saindo, enfim, aplicar o produto e ele sair Então você pode usar na piscina Pode usar na praia Que ele não vai sair E, gente, eu gostei muito E se você gostou também e está curioso aí para testar Para ver, para passar na sua perna Você pode encontrar este produto lá no Magazine 10 Eu vou deixar o link aqui para vocês E vou deixar também o link do post no blog Que tem mais informações Tem algumas dúvidas Que eu não citei no vídeo Enfim E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tenham gostado do produto Se vocês já testaram, me digam o que vocês acharam Me digam o que vocês acharam do vídeo também Se você gostou, dê um gostei para mim Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva E é isso aí, galera Beijos e tchau